O CORAÇÃO E A ALMA Olá, há um episódio no livro de Atos que me chama a atenção para pensar a igreja. Capítulo 4, verso 32 em diante, diz assim Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que me procuram dizendo que abandonaram a igreja por não encontrar mais sentido na comunidade religiosa, adorariam fazer parte dessa comunidade de Atos, capítulo 4, 32 em diante. Uma comunidade real que viviam em uma religião e um cristianismo prático, muito real. Eram guiados pelo Espírito. É fato que esse episódio narrado em que tudo era comum, eles viviam de fato como uma comunidade, é de fato aquilo que tenta representar o que deveria ser esse lugar que nós estamos aqui. Como ele deveria ser percebido por aqueles que nos cercam, sabe? A igreja não existe para crescer, a igreja existe para servir. Isso é uma chavinha que quando virada faz todo sentido. O livro do Atos Apóstolos nos diz que a preocupação dos líderes da igreja, dos apóstolos, não era o crescimento, mas o serviço. Eles não tinham um ministério metodológico, mas um ministério carismático. O Espírito dizia e eles seguiam o que o Espírito dizia. E o texto diz que era o Espírito quem traziam as pessoas. A saúde da igreja não pode ser medida por adesão numérica ao clube e nem por crescimento financeiro, porque a saúde da igreja não se resume ou não se reduz a um crescimento de adesões ao clube ou a um crescimento financeiro. O sucesso da igreja é medido com o quanto de pessoas circunstantes a nós são servidas e abençoadas por aquela comunidade que ali está, que é o corpo de Cristo revelando o seu reino e manifestando o reino de Deus aqui como uma alternativa de sociedade justa, de paz e alegria. Isso é ser igreja. Mas esse episódio narra uma história na sequência que me chama a atenção e eu queria refletir com você. Diz assim no verso 36, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé, José chamado Barnabé, que era aquele que era tido como o consolador, ele era tido como o filho da exortação. O seu sobrenome era Paráclatos. O seu sobrenome era o próprio Espírito. Porque ele andava com o Espírito. Ele toma uma decisão então em seu coração, ele vem de um campo de maneira voluntária porque entendeu no seu caminhar com o Espírito que era isso que ele tinha que fazer e ele levou o dinheiro todo do recurso aos pés dos apóstolos. E repare bem aqui nesse ponto. Ele não levou os recursos para o bolso dos apóstolos. Ele levou os recursos para os pés dos apóstolos, para servir a comunidade. Sabe, Barnabé não fez isso para ser aceito na comunidade. porque não há esse tipo de critério para se pertencer à família de Cristo ou à igreja do Cristo ressurreto. Barnabé não fez isso porque tinha que fazer, porque o cristianismo não é a religião do tem que. Barnabé fez isso porque ele caminhava e andava no Espírito e ele percebeu que essa era a vontade que o Espírito havia colocado no seu coração. Então ele decide seguir a manifestação clara do Espírito. Ele vende o terreno e ele leva o dinheiro aos pés dos apóstolos. Acontece que tinha um casal na sequência. No início do capítulo 5, verso 1, a palavra primeira é entretanto. É como se Lucas, o autor de Atos, estivesse conectando essa história a seguir com a história de Barnabé. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-os aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Aparece um casal que percebe que para ser aceito, ou faz uma leitura equivocada de que para ser aceito naquela comunidade de cristãos, eles deveriam oferecer alguma oferta, algum donativo. Eles então fazem um acordo. Ananias e sua esposa, vamos vender o nosso terreno e vamos levar uma parte aos pés dos apóstolos e vamos ficar com outra parte. Ninguém precisa ficar sabendo. Eles levam aquilo para Pedro e o Espírito revela para Pedro e diz assim, Ananias, por que você fez isso? Você não precisava fazer isso. Ninguém te pediu para fazer isso. Ninguém disse para você que para pertencer a essa comunidade você tinha que vender um campo e trazer dinheiro para os apóstolos porque a comunidade do Cristo ressurreto não é uma comunidade do tem-quê. Você mentiu e tentou enganar o próprio Espírito, Ananias. Enquanto Barnabé era aquele que andava no Espírito, Ananias era aquele que tentava enganar o Espírito. E então Pedro diz assim para ele, e essa talvez seja uma palavra para você que está assistindo esse vídeo, conservando-o, pois, não seria teu o campo? Ele já não era teu? Por que você quis vender para agradar, para aparentar, para parecer? E vendendo também o dinheiro não estaria em seu poder? Por que então você fez isso? É como se Pedro estivesse dizendo a Barnabé, Barnabé, por que você quis fazer isso? Por que você quis parecer um bom cristão? O cristianismo não vive de aparências, Ananias. O cristianismo não vive de aparências. O cristianismo vive de pessoas maduras que andam no Espírito e deliberam a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Você tentou trapacear. Você tentou parecer ser um bom cristão. Não serve. Muitas pessoas têm se afastado da igreja e da comunidade religiosa porque entendem que esse é um ambiente de pessoas que tentam parecer bons cristãos e que vivem apenas de aparência. A acusação mais comum é eu não vou à igreja porque a igreja só tem hipócrita. Se você pensa assim, eu preciso te dizer é verdade que a igreja só tem hipócrita porque ela vive de pecadores. Mas sempre tem lugar para mais um hipócrita aqui conosco. E se você estiver disposto a vir você também será bem-vindo. Mas eu preciso te dizer você não precisa fazer nada para pertencer. Você não precisa parecer com os co-religionários. Você só precisa vir e será aceito. Rua Cubatão, número 77. Essa é a nova semente uma experiência real com Deus. Deus abençoe você.